Koudic surpreende a todos e manda recado para o Fortaleza. O Atlético Mineiro se prepara para mais uma temporada. Em 2022, a equipe acabou decepcionando a torcida, sendo eliminador de todas as competições. Além disso, não fez boa campanha no Brasileirão Série A, onde ficou na sétima posição da tabela, com 58 pontos. Desse modo, o Galo fez uma remontagem em seu elenco, contratando novas peças e mudando o comando técnico. Após Kuka deixar o cargo, a diretoria atleticana anunciou o treinador Eduardo Koudic, que estava livre no mercado após deixar o Celta de Vigo, da Espanha. Em entrevista após o último jogo do Atlético Mineiro, o técnico do Galo falou um pouco sobre as suas expectativas com a equipe mineira, e também exaltou os times brasileiros que irão jogar a Libertadores, e ressaltou a qualidade do elenco do Fortaleza, veja o que ele disse. Dentre as equipes que irão disputar a Libertadores, eu creio que o Fortaleza possui uma qualidade e raça absurda, e que terão uma grande futuro pela frente. E aí torcedor do Fortaleza, o que você achou dessa fala de Eduardo Koudic? Você concorda com ele? E aí... E aí...